Pessoal, tudo bem? Bom dia. Hoje, quinta-feira, a gente está aqui na José Cabaleiro, no centro, dando início a mais uma fase do nosso programa de mobilidade sustentável, que a gente está fazendo em parceria com o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. São 50 milhões de dólares que o BID está financiando, junto com a Prefeitura. A gente já entregou o viaduto de bichamas, estamos fazendo o complexo viário lá de Santa Terezinha. E agora, a gente inicia a revitalização, a modernização dos corredores de transporte público no centro da cidade. Começamos aqui pela José Cabaleiro e vamos para toda a região central. E estamos recebendo aqui a Paloma, representando o Banco Interamericano, a missão do BID, que está conhecendo as obras aqui de Santo André. Obrigado pela sua presença e espero que tenha gostado da execução das obras em parceria com o BID. Obrigada pelo convite. Nós estamos muito felizes com o resultado. Parabéns, pero um grande avanço a esta qualidade. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho. Obrigado, parabéns a toda a nossa equipe. E vamos acompanhar as imagens da obra que começou hoje. Valeu, um abraço. Obrigado. 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 Obrigado.